E totalmente falto! Fez para o P.R.A.I. e isso é um excepcionário no mundo. Paradoia está na cura. Está tudo indo, mas não está se desahegado! A arma contra a 3. Iniciator S.O.R.A.I. S.O.R.A.I. Meu Deus! Essa passagem é enorme! Ya você revelando informações da observação ou roubando a capacidade de visão do inimigo. Flash Blade! Está sendo usado para a capacidade e atrapalha. Os meus amigos são seus amigos. De volta, pinta 3, lança 2, e ganha um 3rd kill! Atric! De uma calculativa para um pop flash, Salmer, que confiou alguém a ter que me dar. E enquanto a sua equipe depende de você para começar a luta, em um pinch, você tem todas as ferramentas que você precisaria para terminar o seu trabalho. Nós vimos esse cara pular o Magic antes do Shock Dart, A 3, e o A 3, e o A 3, e o Clutch King e também! Reposição, descontração, e a ideia da final dos jogadores, e o flash é perfeito! Eles forneceram! Aethan, a recuperação, mas parece um lado que um 1st rosto! A ver seu papel. A theatre é um menino. O que um dos jogadores, e a ver seu jogo. Sobre seu papel. Vamos ao lado. É o que uma história, ele fez uma história! Que incrível. Eles retornaram o que eles tiraram. E eles vão se desol, os jogadores de defensoras.